Oi meus amores, esse vídeo vai ensinar sua calopsita o hino do Grêmio. Sua calopsita vai cantar assim. Deixe o assobio tocar duas vezes por dia por duas semanas em breve. Sua calopsita vai estar cantando. Deixe um comentário com a reação de sua calopsita. Sua calopsita vai estar cantando. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.